Fala galera do canal Hooligas Playgames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligas, tudo tranquilo? Bados, estamos aqui Com mais um vídeo Sensacional de World of Warcraft No canal E os caras não estão animando a fazer Cidadela, então foda-se Não precisa dos caras não Vamos fazer um vídeo aqui de up É... Na verdade só um maluco respondeu, né? Mas tá valendo, tá valendo Vamos fazer um vídeo de up Aqui do Druida, eu tenho algumas coisas Pra falar pra vocês a respeito do pós-boost De personagem A primeira coisa é Se você fez um boost de personagem E você escolheu a spec errada Você já tá fudido Porque se você tivesse na spec certa Por exemplo, ó, o nível da minha arma Tá 1, 1, nível 1 Não bate nada E aí, por exemplo, com o boost de personagem O nível da arma seria... Deixa eu ver o que é aqui Ela já vem no 35, tá? Isso aqui já facilita, já te dá um daninho No que que implica isso aqui? Você, depois do boost, você já consegue ir direto pra Argus, tá? Então, as quests de Argus, elas... Você consegue ir fazendo com a arma no nível 35 Que no meu caso é a spec de tanque É... E eu consigo... Só consigo fazer umas quests de Argus com a spec de tanque E mesmo assim é muito difícil Porque eu não consigo matar ninguém Isso aí tá me dando uma little dor de cabeça Porque eu achei que eu ia chegar arregaçando Fazer quest pra arregaçar Só que, é... Por um lado é bom também Que como todo mundo sabe Eu ainda não tenho a quest de voar Nos mapas do Legion E eu acredito que eu vou fazer Todos os mapas das Ilhas Partidas Eu vou tentar fazer a conquista dos Noctívoros Pra liberar a raça aliada E aí a gente aproveita e faz as conquistinhas do... Pra poder voar também Isso vai facilitar o up dos nossos outros personagens, beleza? No mais, a gente vai trocando uma ideia aqui E eu vou fazendo as missões do salão de classe Preciso fazer salão de classe Preciso fazer missão de alquimia Preciso fazer um monte de coisa E, é... O tempo é curto, velho Desculpa não ter postado o vídeo hoje ainda Eu tô gravando nesse exato momento que eu acabei de chegar de serviço Nem tomei banho, nada Comi um negócio ali meio pra boca e por ariz Eu tô aqui pra gente gravar, tranquilo? É bom que eu vou mostrar pra vocês Eu vou... Eu vou fazer o seguinte nesse vídeo aqui Eu... É... Como vocês viram Eu apertei o B aqui Já deu pra ver Eu já liberei todas as armas e artefatos Do druida Que no caso são 4, 4 specs, tá? E aí a gente pode jogar um pouquinho com cada uma delas Acho que de healer não convém Até convém Só pra gente... Só pra gente brincar um pouquinho Então eu vou dar um up aqui Com o... O druida E eu vou fazer isso Eu vou... Em cada parte Eu vou jogar um pouquinho com cada spec Pra vocês verem como é que é Como é que bate E aí a gente vê No caso Eu já tenho em mente o que eu vou querer fazer, né? Só que aí é bom que vocês vêm também E me dão uma luz Eu tô pensando em ser feral E healer Só que aí eu pensei Puts Feral e tanque Tem mais a ver do que feral e healer, né? Já que o healer teria mais a ver com aquele moonclean lá Que ele se transforma na galinha E aí pelo set ser tudo de inteligência e tal Tem essas coisas Mas aí a gente vai vendo Eu queria muito curar um pouco Pra mostrar pra vocês como é que é E queria também... Ou por falar em curar A quest de artefato do druida Pra você rir lá Véi Você não tem set Você não tem nada Bom que eu já configurei healbot Já configurei tudo aqui E aí eu consigo dar uma curinha melhor Mas pra passar daquilo Foi... Foi trampo, viu? Ainda mais que eu não curava faz tanto tempo E aqui, ó Isso aqui é no salão de classe Todo salão de classe tem Então vocês vão indo até... O mais importante pra mim é isso aqui, ó Você pode equipar mais um item lendário Quando você chega aqui Você pode equipar mais um lendáriozinho Na atividade rarizem que aumenta 10% A chance de sucesso da primeira missão Que você ordenar na cada dia Boa! Aumenta a chance das recompensas Na missão de receber melhoria de bônus Rara, épica ou emissões não repetitivas Tá, eu vou optar por essa aqui Que é sucesso em... Em... Em coisa extra, né? Recompensa... A chance das recompensas de missões De receber uma melhoria de bônus Rara, épica ou emissões não repetitivas Show! Vamos pegar aqui a missão com... Ah não, era só isso? Sério O bom do Drulio também Que você não precisa ficar sumonando montaria Sumonando montaria Amigos dos Grômulos Eu vou mostrar pra vocês também Outra coisa que eu achei super maneirona Na verdade, todo mundo já viu isso Só que... É... Como vocês viram Eu tô com um set que não é o set de... Um set bonito, né? Vamos dizer assim Ele é um set horrível Que é o que vem no boost E eu já tenho em mente um set Deixa eu só botar a menininha pra fazer uma missão aqui, ó Credo, só isso, véi? 26% de chance de concluir a missão? Eu vou desatrelar esse maluco aqui de mim E vamos ver se a gente consegue... Ah, ele que tem o especial que precisa Beleza, 100% Manda fazer Coisa de missão mesmo Então show Show No salão de classe Eu acho que vai ser isso Que vai ter pra fazer Aí a gente já vai... É, vai ser isso mesmo A campanha do druida Missão A amostra do pesadelo concluída Tá sendo feita É isso mesmo Só confirmar Brasil A amostra do pesadelo Beleza E outra coisa Enquanto isso A gente já vai, né? Naquela ideia que eu falei pra vocês De fazer os mapas aqui Da... Das ilhas partidas Aí depois fazendo as ilhas partidas Quem sabe a gente faz A costa partida Pra poder pegar a montaria da classe Que eu também Eu não tenho nem a do paladino ainda, galera Eu tô... Eu não sei onde que eu enfio a minha cara De tanta vergonha De não ter essas coisas no U aqui Mas vamos que vamos Agora eu voltei sério Pra vocês terem noção Eu não tô jogando mais nenhum Outro jogo do PC Eu tô jogando só World of Warcraft No Play Às vezes eu dou uma desestressada ali Jogo um Destiny Mas agora o bagulho vai ser louco Aqui no canal Então eu conto muito Com o apoio de vocês Tô adorando que vocês Tão vendo os vídeos Tão curtindo Tão comentando pra arregaçar Galera, eu gosto Eu gosto de estar lá no serviço Assim, ó A galera tá bombando Comenta no meu canal E começa a responder E aí a hora passa rapidão Isso também é muito show E aí o que eu puder ajudar também Eu tô ajudando a galera novata aí Que é sempre assim Sempre tem alguém Que sabe mais do que você no U Eu sei que tem muita gente Que sabe mais do que eu É... E muita gente pode se perguntar assim Ô Hooligans Mas por que você grava vídeo, véi? Você nem tem as paradas Você não manja Não sei o que Mano, eu gravo vídeo Porque me faz bem gravar vídeo E é uma coisa Que eu sempre gostei de fazer E o U é... Conhecimento e experiência É uma coisa que a gente vai adquirindo Com o tempo Então, só ter paciência Que vai melhorando Cada dia melhor A gente vai upando os personagens Cada dia uma coisa diferente Pra mostrar E sempre vai ter uma dica Que eu vou dar aqui Que vai servir pra alguém Se não for pra você Vai servir pra outra pessoa Tá bom? Então, é... Deixa eu só ver aqui A Leninha aqui É você, moço Ctrl Shift J Não é isso? Ctrl Shift P Aí você vem aqui em aparências Aí você vem em conjuntos Aqui você consegue ver todos os conjuntos Espero que a minha câmera não esteja atrapalhando Você consegue ver todos os conjuntos do seu personagem E onde você vai conseguir pegar ele? E onde você vai conseguir pegar ele? É um do dragão Ele fala aqui Tumba de Sargeras Isso é muito útil pra quem quer saber Em game Sem ficar procurando no WoWhead Esse aqui é do salão de classe É simplesmente horrível 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 Cara, o set do Druid é tudo feio, velho O do Xamã só tem set louco Esse aqui é mais ou menos por causa da sombreira Mas é... Ou eu não sei se é porque fica no Troll Fica feio, tá ligado? Então meio que... Aqui, ó Esse é o que a gente vai pegar É o que eu achei mais louco E é um set de PvP de Pandaria O que tem que fazer? Eu tenho que juntar 12 marcas de honra Fazendo PvP Pra poder liberar esse set Já libera o set completo Mas agora eu falo pra vocês Como é que eu vou pegar as marcas de honra? Eu tenho que fazer BG E fazendo BG Mano, os caras da horda são muito ruim No BG, velho Eu fiz umas duas Não ganhei Já fiquei puto E aí eu falei Putz, todo dia eu vou tentar pelo menos fazer uma, duas Porque vai que dá a vitória E aí a gente vai farmando Nossa... Não vai ser hoje Não vai ser amanhã Que a gente vai conseguir o set Mas logo, logo vocês vão ver o hooligão Com esse set louco de PvP aqui Deixa eu aproveitar que eu tô mostrando Eu vou mostrar os outros pra vocês Esse também é legalzinho, ó Não é ruim, não Ele é bonitinho Esse aqui da árvore lá Do trono do trovão também é bem legal Ele tem diversas cores Tem cor verde também A série 14 É aquele tir lá Só muda um pouco Esse aqui eu achei mais legal Mais escurão Olha, esse aqui é maneiro, velho Diferenciado Esse aqui também é lá do Pandaria PvP Deixa eu ver o que mais Esse aqui eu não sei de onde que é É... A ombreira é legal Mas o... A cabeça é feia Olha, rapaz Tem um que tem um moicanão style Bonitão, bonitão Horrível Mais obedo Mais obedo Mais obedus Esse aqui acredito que seja Baixão do crepúsculo Show Cara, é só sete feio, velho Um ou outro que salva só Vamos olhando Vamos olhando rapidão E a gente já vai começar A fazer as questzinhas lá Esse aqui também É bonitinho, mas, né O moicanão é do meu próprio personagem Acredito Eu não era do set, não Viajei Ah... A ombreira é legal Mas, né É isso, guys Não tem muita coisa que fala Nossa, o druida tem só sete, louco Esse aqui é o primeiro Eu vi muita gente com esse set aqui Um tempo atrás Porque é mato, natureza, né Então é isso A gente vai tentar pegar Aquele set PVP bonitão lá Enquanto isso, meus queridos Vamos começar as quests de azul, né Aceitei Aí ele já vai me mandar falar Com o bagulete do voador aqui O que é isso? Portal Tem que viajar pra Dalaran Ah, é Faz sentido Tô confundindo com o salão de classe Do guerreiro Que é só a gente pular no buraco E aí a gente sai da laranja Aí já sai do lado do Do Mestre de voo ali Tá Saímos aqui Ele já vai mandar a gente falar Com esse malandro Não Demorou Vamos para Partiu azul, né Olha, eu quero essa mount, hein Quero essa mount muito louca Vamos falar com o Arquimago Khadgar Khadgar E vamos começar Nossa bateria de quests Aqui Um dia, quem sabe A gente termina E a gente vai poder voar Tranquilamente Lá no Nossa, cara Meu sonho é voar lá Pra poder farmar Essas coisas Tudo facilita Pras raças aliadas Eu nem ligo muito, não Eu acho que O mais importante É a gente ter mobilidade No mapa Aquele fly bolado Já tem As quests mundiais Já estão todas liberadas Isso é muito bom Olha, 875 mais A gente tem que fazer Essas quests aqui É só eu chegar perto Que o addon ali Vai apitar E vai achar grupo Pra mim Vamos ver se dá certo Quest de pet Geralmente eu não faço Tá Pet e brinquedo Tem o Daniel Da guild lá Ele é meio fissurado Em montaria e pet Então cada um Tem meio que seus hobbies Eu não consigo Muito focar nisso não Na verdade Vamos ver se a gente Foca em alguma coisa Hard aqui, né Vai que eu Por fazer as missões De pvp Pra pegar o transmog Lá eu fico fã De pvp Tá O região ardente Está ardendo aqui Conhecimento S-power O bom do druid É que você apertou O botão aqui Ele já dá um Need for speed Ó Já tem Monstro elite Aí no rolê Ah Vamos lá, né Vamos confiar Nesse plano aí Respeita Fala com o Jayce Não dá pra falar Não dá pra falar Com o Jayce Que ele tá na top lane Quem entendeu A referência aí Ó, vamos ver se aqui Pelo menos eu vou ter Um daninho Porque lá no Em Argus Eu não tenho dano Nos caras não É, vou tentar Bater no bichão Grande aqui Ah não Aqui Tá tranquilo Então É bom eu fazer Isso aqui Meus queridos A galera que deu Boost ali É um conselho Quem puder ir fazendo Os mapinhas aqui Só pra você pegar Um level E ficar mais tranquilo Lá em Argus Sem depender Tanto das outras pessoas E aí é bom Que quem não tem a quest Também vai fazendo De leve O ruim é que Cara É porque assim Começar é sempre divertido Depois vai ficar Muito chato Muito Ficar matando Mobzinho Assim Eu já não tenho paciência Pra upar personagem Normal Porque eu não consigo Ficar mais Tipo No mesmo mapa Upando Fazendo as quests Storylines Essas coisas Acho muito complicado E é um pouco Pelo tempo que eu tenho Também Aí meio que complica Aqui tem Cara Eu não vou Riscar matar esses bichos Não sozinho Eu sei que eu não Não aguento nada Se pelo menos Eu tivesse na spec De tanque Aí o que eu tô fazendo Nessa spec aqui Meus Meus jovens Pra dar once Eu tô fazendo O esquema do combo Tá Então Olha lá Vai vir Ah Puta que pariu Agrei um milhão Vambora É muita gente Muita gente Não dá pra peitar não Guys Muita gente Não dá pra peitar Eu acho que tem uma quest Que tem que matar Esses garotos É só O esquema aqui Desse pedaço Traz pro NPC E dá um hit E seja feliz Vou dar uma curinha aqui Tem uma skill de cura Por exemplo Eu tô na forma de gato Se ela procar Eu posso usar ela Sem sair da forma de gato Sabe Isso aqui É da hora Ah lá Nem deu tempo De encher Os pontos de combo Tamo no 5 Aí eu uso Pá 352 Já deu um daninho Relativamente bom Eu tenho que acostumar Onde eu coloquei As skills Porque aí eu não fico Apertando skill Errado toda hora Ah tem que coletar Alma Eu não tô coletando As paradas Almas dracônicas Capturadas Será que eu tenho que usar Algum item Só tem né Boa Já capturou 2 Eu vou dar um pulo Aqui atrás Já capturado Esse zoom Que eu matei Aqui também Não deu pra capturar É matar os bichos Capturar alma Matar os bichos Capturar alma Só que vamos aproveitar Que a gente tá aqui Já catar esse Pilar bolado Pra já adiantar Nossa segunda quest Tem uns boosts Que a gente pode dar Nele aqui Que o negócio Fica louco 300k Apertou skill de boost É 300k 300k 400k Que é o A fúria do tigre Que dá um dano Mais hard E essa outra Que é a encarnação Do rei da selva Agora eu tenho que dar Um milhão de patada No bicho Logo logo Vai ficar mais tranquilo Vamos lá Entregar a quest Eu não entendi O que é essa aqui Ah tem que catar Alma dos demônios Oxê Gastei os pontos De combo Sem querer No outro bicho Tem que ficar Muito atento Essa Ao ponto de combo Ali Tem um addon Galera Que ele aparece Bem aqui Ah aqui ó Show Tá aparecendo Bem na minha vida Eu não tinha percebido É o tide plates Que chama Tá Olha lá Uma Duas Três Pá Combo 565 563 Mano Muito dano Muito daninho Já pega outra alma Chega aí Véi Cuida só Alminha Usei skill Deu pouquíssimo dano Porque eu usei Com 3 pontos De combo Só Ok Ah Só pegar Uma dele Quase que eu esqueço E usar os bagulho Que dá Poder Pro artefato Porque eu preciso Urgentemente Upar isso Pra ter um daninho E poder fazer As quests Lá em Argos Mais tranquilamente Bom Eu tô jogando Assim 7 Cara 775 O negócio Tá me zoando Muito pouco Muito pouco E level Os itens Mas É o mapa Fazer o que Então vamos pegar O que vale mais O que tem o goldinho Assim É o que vale mais Que vale a pena Você comprar E Depois vender Na Pra um mercador Qualquer Tem que seguir Essa bait Vamos Vamos seguir Falar com Alari A Larissa Ih Essa quest Tem que entrar No outro plano Lord Illidan Sabe O caminho Cara Tem que fazer Essas quests Quando tiver Passando perto Eu vou fazer Essas quests Aqui O que eu faço Agora Primeira alma Demonica Liberada Como que eu libero Alma demonica Primeira alma Demonica Liberada Vamos para Outro lado Da fortaleza Como é que eu libero Isso senhor Não é Não é Para Bater Não tem Item Para Usar Calma Calma Que a gente Vai descobrir Primeira alma Demonica Liberada Vamos para O outro lado Da fortaleza Eu estou Do outro lado Da fortaleza Cara Eu lembro Que tinha que Clicar Em alguma Coisa Véi Por que Não está Aparecendo Por que Por que Que está Preto Luciano Aqui Rapaz Deixa de ser Burro Hooligans Meu Deus Vocês devem ter visto Esse cara Só de olho Falando Nossa O Hooligans Não está Enxergando O que está Ali Está Brilhando Mas é assim Mesmo Por isso Que as vezes Eu demoro Um pouco Para fazer As quests Que eu fico Moscando Agora eu venho Aqui Clico Na segunda Ela vai fazer O poderzinho A mágica Amigos É lógico Que depois Que eu fizer A terceira Vai aparecer Algum bicho Para eu matar De lei Um demônio poderoso Eu aprendi Nas gemas Está ajudando A resistir Tem um demônio poderoso Sabia Agora vai vir O mochila De criança Rapaz Se não vai durar É nada Já toma Vamos dar Um buff Cara Boostou O dano Vai lá em cima Imagina Quando tiver Sete Quando o artefato Estiver forte Você é louco Feral É uma das Das classes Das spec Que bate E é divertido Porque ela tem Muita mobilidade Eu adoro Classe que tem Mobilidade Vamos falar Com a Lari O 779 Vamos pegar Tudo que é Opa Deu um buff Foi para 799 Ainda é inferior Ao meu set Do boost Vamos jogar um pouquinho De tanque Agora Tá guys Só para vocês Verem Aquela paradinha A monstria A monstria No vídeo E a gente Que eu tenho Que upar Se eu ficar Aqui nessa amorosidade O pano O pano O pano O pano O pano Infinito Vocês vão Me dar um tiro E aí quando tiver Alguma coisa bem legal Para gravar Eu venho Faço o vídeo De novo E a gente Vai Vai se atualizando Eu tenho Que falar com Esse malandro Aqui Virar Pegar a forma De viagem Se eu tivesse Os noctivros Eu poderia voar Meu Deus Sonho De consumo Mas como a gente Não tem Vamos passar A grana Todo mundo E a hora Que chegar lá A gente morre Vamos pelas Preda Evitar Os bichão Gigante Eu sou amigo Vamos lá Fazer mais umas Duas Três quests Com ele Na spec De tanque Caçador de demônios Libertados Temos que libertar Demoranters Tá Porra O que mais tem Aqui é bicho elite Viu Vamos Vamos Eita Cai Não é Não é para nadar No veneno Não Ah bosta A grey A grey Fudeu O tanque O tanque Tem que ficar dando As proteções As devidas Proteções Ah não lembro Quem que me deu A dica De botar Esse fogo Aqui Fogo lunar Na Ai esqueci o nome Meu Deus Na barra Não é barra No kbind Ali Ai eu coloquei Porque Pra facilitar Agrar os bichos Valeu pela dica Valeu S2 S2 É nóis Tamo junto Todo mundo Que tá dando dica Lá Ai nos comentários Eu tô ligado Viu galera Quem comenta É tipo Ah o canal Tá muito bacana Valeu Continuo com os vídeos Tô ligado também Eu só não sou muito bom De guardar nome Mas Eu tô olhando Tudo com muito carinho E atenção Ainda mais coisa Que me ensina a jogar Ai eu agrei né Essa é a única certeza Que eu fiz O bom de jogar Com essa spec aqui É que eu fico mais tranquilo Eu sei que eu vou aguentar Um pouco mais de porrada Ai eu ativo Um burstzinho ali Só pra matar Essas duas minas junto Mas o ruim É que eu não bato nada Sorte que tem um DH da quest aqui Batendo junto comigo A gente vai ter que matar Esses outros malandrão aqui E outra coisa Eu posso fazer um pull Bem maior né Ah já que vai ter que Bater em todo mundo mesmo Puxa aqui Por isso que é interessante O pá de tanque Só que o problema É que eu não sei Eu tô muito na dúvida Por favor Deixa umas dicas aí De que que eu jogo Nesse druida Se eu jogo Na verdade eu quero saber A opinião de vocês Eu só não faço Enquete no instagram Porque eu acho que a galera Do canal não tá me seguindo No instagram lá Mas é hooligans no instagram Vou deixar na descrição Do vídeo também Tem que matar Não A quest é pra salvar Os malandro Depois certeza Que eu vou ter que voltar Aqui pra matar Aquela mulher lá Mas no momento A quest é só pra salvar Os DH Onde que tem mais Dois de seis Ali em cima tem mais um Ah vamos agrar todo mundo E ver qual que é a ideia Aqui Se eu parar ali embaixo Pra depois vir aqui Pra cima Usa as devidas proteções Usa ataque em área E começa a chorar Bambu nesses malucos Ó Cara Se eu tivesse feito isso aqui Lá em Argus Era dois tapas Eu tinha morrido Dois tapas Porque a diferença dos mapas É muito grande Eu tô pegando tudo Quanto é lixo também Porque eu preciso de goldinho Mano Ah tem aqui dentro da caverna Dentro da caverna Tem gás Tem as Errei o bolo Tava achando que tava em outra Skill investida Queria fazer uma graça Aqui Deu ruim Deu ruim guys Eu tenho quase certeza Que eu vou jogar de Cara Pior que eu gosto Vocês não tem noção De como que eu gosto De jogar de tanque Eu não sou tipo Ah que tanque Nossa Mas é muito bom Você ter o controle Da fight Você puxar os bichos Sabe Você ter que manter O agro É uma sensação Que quem não é tanque Não vai saber Nunca vai saber É igual jogar de healer Também né Você ter que clicar Em um milhão de nego Ao mesmo tempo Mas Sei lá Eu acho que eu vou jogar De druida O final dessa expansão Inteira E eu vou logar no paladino Só pra fazer as coisas Mais difíceis Com a galera Até esse druida Aqui pegar um Novecentos e Novecentos e Trinta mais ou menos Aí eu começo Só a fazer druidinha Druidinha Sabe o que que é Cara Sabe o que que é foda Tipo O WoW Ele tem muitos Personagens E ao mesmo tempo Que ele tem muitos Personagens Cada personagem Tem pelo menos Três specs Eu acho que o druida É um dos únicos Que tem quatro Se não me falha a memória O druida é o único Que tem quatro Se tiver outro Me desculpe Mas eu não lembro E aí É Cada spec Ela tem uma arma Artefato E Vou ali na de cima E essa arma Artefato Se eu upar Ela tem que fazer Tanta missão Lá em Argos Missão mundial Você tem que fazer Mítica Pra você pegar Dos bosses Vou puxar os bichos Aqui pra dentro Que é bom que eu já E aí acaba que Que é muito tempo Pra upar Então você não consegue Upar ao mesmo tempo Muita coisa Então tipo Eu vou escolher Pelo menos Duas specs Pra poder brincar Senão eu teria O maior prazer De fazer todas E É bom também Que a gente tem Bastante conteúdo Pra vídeo O pessoal Que quer aprender A jogar de healer Tipo Não tô falando Que eu sei Jogar de healer Perfeitamente Mas eu posso Dar umas dicas Que vão ajudar Boa Gume noturno A cordana Ah a tal Da cordana Vamos para a próxima Quest Espírito de viagem Qual que é a velocidade Como que eu sei A velocidade Do negócio Pra eu poder Comparar Com as minhas Montarias Normais Antigamente Aparecia Assim Você botava Ficava um buff Aí você botava O mouse E aparecia Agora eu não sei Mais onde Que é esse Não Muita coisa Diferente É muita Coisa Diferente Foi aí Que eu Que que é isso É uma ervinha Vamos pegar Apareceu Plantinha Meu bom Chega mais Vem gatinha Vamos lá Upou alguma coisa Opa Reputação Não Reputação Eu acho Que eu tenho Que comprar Os bagulhos Lá Pra poder Upar mais Mais A minha profissão Eu tô devendo Um vídeo pra vocês De profissão Também E como ganhar Dinheiro Galera Eu farei Farei Cara O louco Quer outra Foi fácil Achei fácil Eu tô Vocês tão falando Tipo Lógico É fácil Você tá jogando Com um personagem Boostado Level 110 No coisa Mas tipo Eu tô feliz De matar esses bichos Aqui Porque os bichos Lá de De Argus Eles tão muito Fortes Mano Mas pelo que Eu fiquei sabendo Também Galera que começa Tá tendo bastante Dificuldade Quem dá um Instant boost Aí E começa a fazer As quests Direto em Argus Tá apanhando Pra arregaçar Então Vale a pena Vim aqui Fazer essas Missõezinhas Bom que você já Pega um goldinho Também Vai Vai melhorando A sua situação Financeira Sete Equipamento Aqui não Mas mais pra frente Após que já vai aparecer Umas Morra Morra Boa Eu acho que se eu Tivesse de Feral aqui Eu teria tomado Um pauzinho Maneiro Viu Maneirinho Então vem mano Eu deixo essa skill De cura aqui Ativa Porque ela cura 50% Toda dano recebido Nos últimos 5 segundos Ah então É mais fácil Tomar o dano primeiro E aí depois Eu ativo ela Bem E aí Estelagossa E aí E aí E aí E aí Boa Relíquia 775 Tudo 775 Bom que a quest já dá 38 de gold Já é bastante coisa Vamos lá na Estela Gosta O que eu vou fazer agora, guys? Eu vou mudar a spec mais uma vez Pra vocês verem como é jogar de galinha pintadinha Apertei o botão errado Não fiquem bravos comigo Eu tô fazendo isso no vídeo Só pra vocês verem Como é que é jogar com essas specs do druida Pra vocês conhecerem a classe E quem tá em dúvida se vai dar boost no personagem ou não Dá um boost maroto A partir dos próximos vídeos Eu vou focar em uma especialização só, tá? Senão eu não consigo upar nada, meu Aí é complicado Olha como é que anda a 2 por hora Essa galinha Fazer igual o bagulho no Insta, né? Se dá zoom e volta Dá zoom e volta A câmera lenta Vou ter que matar esses bichos Provavelmente sim Tá, vamos tentar agrar um aqui Seja o que Deus quiser Essa... Ih, caraca Pior que essa spec bate muito também, velho Olha isso Tem uns daninho em área Você deixa ela nesse raio solar E o cara fica impedido de castar magia Aí tem essa... Olha o tamanho dessa skill em área aqui, ó Eu vou agrar o outro bicho Que não tem nada a ver com o rolê Mas ela fica batendo, ó E é isso aqui Mano, eu tô imaginando isso aqui Numa raid, velho Com esse tipo de... Foda que eu agrei só Deus e o mundo Vamos lá, meu querido Eu acredito Vamos usar aqui um... Um enraizar Uma curinha Tem essa parada aqui Que dá um buff Não, ele muda o meu... A minha postura de solar e coisa Segura aí, meu bom Senão você vai morrer Ah, eu usei de novo Não podia ter usado Vai agrar mais bicho Vai que é tua Atafarel Boa Matamos Ó, matamos uma galera relativamente boa também Perdemos bastante vida Mas aí, tipo... É um dano considerável, tá? Pode ser que ele esteja batendo até mais do que feral nesse nível Mas aí depende muito de como que você gosta de jogar É... Vou atacar uma forma de viagem aqui Malandra Tentar não agrar mais ninguém não Senão aí o vídeo não anda O legal é que ele fica douradão Ou se ativar aqui de novo Ele muda pra forma lunar Aí ele fica em... Ele fica mais azul Se você pega a montaria também Por exemplo, ó Vou pegar esse... Como é que chama? Gronidio Ele fica meio alaranjado, ó Por ele tá na spec Aí se eu usar ela de novo Mudei E vou chamar o Gronidio Acho que ele vai ficar meio azulado Ah, fica mais... Mais roxão É... Combinação das cores, né? Aí ele... Muda um pouquinho Como é que chama? Eu não consigo decorar essa palavra Lunisc... Luniscante É muito estranho Como vai? Então vem Vem que vem que vem que cano Eu já vou tacar um bagulho solar aqui nela Pra ela ficar... Suavona Eu não sei se eu mudo de postura Ou... Automaticamente eu ganho um bônus de dano Deixa eu ver Não Não ganho Ah, eu usei skill errada Achei que ele ia pular pra frente Mas ele dá um pulo pra trás Dá pra eu enraizar ele aqui Tacar uma... Chuva estelar Eu sou mais poderosa do que todos vocês Poderosa Você não passa de um covarde Chegou um palo aqui pra fazer a quest junto Tá vendo, ó Você tem que saber utilizar a skill, véi Brrrr Vocês, pro nova mestre, morrerão pelas minhas glaives Hum, minhas glaives Mano, o que mais tem é monstro elite nesses mapas aqui Aí você vai matando, vai pegando umas moedinhas O negócio é... é da hora Ó, o Alter Balak É o cara que tá trocando uma ideia comigo a respeito dos... dos... dos tank plate Tá perguntando se eu... tô me adaptando ao druida Devagarzinho, mas estou, cara Devagarzinho, mas estou Olha o tanto de bicho, mano Show de bola Cara, eu vou pegar qualquer coisa aqui Na verdade, qualquer coisa não Esse addon que... por exemplo, tá vendo aqui, ó Presas de Ashmani Tava uma setinha pra cima escrito mais 23 níveis Quer dizer que se eu equipar, vai ser muito melhor Eu vou... eu vou upar meu personagem No caso... o... o poder dele, a força dele Então... o addon que... que vocês conseguem ver isso Chama PAM PAM Eu não sei... eu tenho nariz, eu sou meio fã Eu não consigo falar certinho Mas é P-A-W-N Aí vocês botam pra baixar aí Que vocês vão ter também essa vantagem de ver o que vocês melhoram Vou pôr a presa de Ashmani Porque eu consigo... melhorar o daninho do meu feral lá Nossa... a outra quest é lá pra cima Deve ser outro acampamento Chama seu avô lá então Chama avô, chama vizinho Dá uma carona aí, véi Certeza que ele vai virar uma galinha e vai teleportar Olha que filha da mãe Volta aqui, viado Guys, eu vou fechar o vídeo por aqui Porque com certeza a gente vai continuar um batalhãozinho de quest ali Eu acho que eu dei bastante dicas Pra galera que boostou o personagem também E quem tá sofrendo igual eu tô sofrendo Faz o seguinte, não vai direto pra... A não ser que você esteja jogando com o amigo, né Aí é outros 500, mas não vai direto pra Argus não Vai fazendo as quests Se você ainda não tem a conquista assim como eu não tenho Faz todas as quests E eu não vou fazer tudo isso em vídeo, logicamente Porque a gente não tem tempo hábil pra isso O YouTube... é... Eu não teria internet pra subir um vídeo tão grande Ou dividir ele em pedaços também Seria inviável Porque... tem mais coisa pra fazer, né Quando eu tiver fazendo dungeon com a galera da Game of Thrones lá também Eu vou postar Vou jogar com o palo, vou postar também E... espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Sinceramente Pra vocês terem uma noçãozinha do que eu tô passando aqui Eu vou voltar pra spec aqui Eu vou jogar Provavelmente vai ser tanque e feral mesmo O restauração Só muito lá na frente Se alguém precisar que eu cure É... eu tentarei usar a build de restauração Se bem que é muito gostoso jogar de healer, cara Eu fiz o... O foda do negócio de artefato Pra você pegar os artefatos Que você tem que se transformar na spec do artefato Configurar as skills E jogar um pouco com ela Pra você saber como é que é E aí você fica na dúvida Puta, curar é da hora Putz, bater com o luniscante é da hora Ó, gravei Putz, é... Jogar de feral é da hora E aí você acaba que você não sabe nada O que você vai fazer Mas eu só não tô jogando full feral Porque eu tô apanhando muito dos bichos Então eu tô fazendo meio que um guardião Pra poder fazer as quests mais rápido Poder agrar mais bichos, matar E aí mais pra frente Eu vou virar feral Pra poder Bater nos bichos E ajudar a galera A fazer as dungeons As raids Só de feralzinho Tranquilo? Deixa eu ver uma coisa aqui Antes de eu fechar esse vídeo É... Kazoo, kazoo, kazoo Masmorras e raids Vamos ver o que tá liberado aqui As masmorras com certeza, né? Aleatória do Legion Vamos pôr aqui em raid Locazador de raids O que tá liberado? Ó A gente pode fazer até a tumba de Sargeras Show E aí eu vou fazer isso aqui também Pra ver se eu pego alguns itens Principalmente essa última aqui E aí depois eu tento fazer antoros Como... Cara Com o dano lixo que eu tô Se eu entrar nessa raid aqui A galera vai me quicar, certeza Mas como é a raid finder Raid finder? Raid finder É mais fácil O dano A galera já entra bruta lá Pra bustar mesmo E é nóis Beleza, guys? Espero mais uma vez que você tenha gostado do vídeo Desculpa ter postado um vídeo só hoje Foi meio corrido Como eu disse Acabei de chegar em casa Comecei a jogar aqui Comecei a embrasar Aí agora eu vou jantar E aí a gente começa a... 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 A upar mais hardzinho E aí de leve Apareceu coisa legal Eu vou gravar, postar pra gente Beleza? E queria agradecer mais uma vez O carinho que vocês estão tendo Com os vídeos de Woi no canal Beleza? Isso me anima demais A continuar gravando Continuar postando pra vocês Todos os dias de preferência Não sei se eu vou conseguir postar Sábado e domingo, tá? Porque é meio corrido Mas durante a semana Segunda a sexta Pelo menos um vidinho vai ter Valeu, manos? Isso aí Rulinhas vazando Aquele abraço Valeu, guys Uh!